Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Bom, hoje é um vídeo diferente galera, não é um vídeo de itens grátis, mas é sobre eles que nós vamos falar hoje, tá? E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita já, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e também torne-se um membro aqui do canal. E se você também está indignado, como eu galera, já deixa aqui nos comentários a sua indignação, ok? Bom, como vocês sabem, algumas alterações aconteceram aí no Roblox, né? Quem percebeu que por algum motivo acabou diminuindo os estoques dos itens OGCs, aqueles limiteds que a gente é acostumado a pegar, e que aqueles que ainda se mantiveram com estoques com um valor até que razoável para a gente estar pegando, aumentou muito a pontuação de farm, pessoal. Eu notei isso no Don't Move, né pessoal? Que é um mapa aí que eu costumo sempre estar farmando, pegando códigos e pegar os itens que saem lá, porque são itens muito bonitos, né? Mas eu reparei que a quantidade de pontos para você farmar aumentou muito, gente, muito mesmo, tá? E então, né, como a maioria já sabia, eu não estava sabendo ainda, eu fui procurar saber, né pessoal? E eu acabei descobrindo, né, que infelizmente, né pessoal, o Roblox aí, ele tá ficando pobre, né? Não, não é. O Roblox não tá ficando pobre, pessoal. Mas parece, né? Porque ele aí complicou para os criadores OGC, né gente? Então, quem é criador OGC, eles agora, para apostarem, pessoal, 1.000 de estoque de um item, né? Por exemplo, lançaram um cabelo. Aí agora eles querem lançar 1.000 unidades desse cabelo, pessoal. Só para eles lançarem 1.000 unidades deste cabelo, eles vão ter que desembolsar nada mais, nada menos do que 100.000 Robux. É isso mesmo, 100.000 Robux. Antes custava para eles 10.000 Robux, então era um preço até que razoável, né galera? Mas agora aumentou para 100.000 Robux. Então, por isso do motivo, né gente, que aí, infelizmente, muitos criadores estão deixando, né, de postar itens, né galera? E um desses criadores que eu senti muito, gente, porque eram itens incríveis, itens lindos, cabelos, acessórios, gente. Era assim, cara, eu fiquei muito triste. É a Sharp, pessoal. Sim, o Sharp, que é o criador lá do jogo do círculo, né? Não sai do círculo, né pessoal? Ele não vai mais estar postando itens, né galera? Ele até se despediu no Discord, né, do pessoal. E falou que se continuar esse preço, ele não vai postar. Então, infelizmente, quem não pegou itens lá, né pessoal? Não vai poder pegar mais, né? E tem ainda um item que tá liberado ainda pra vocês estarem pegando lá, que é o último item que ele postou, né? Que é uma caixa preta, né pessoal? Que custa aí 1 milhão de pontos praticamente, né? E 200 vitórias. Então, infelizmente, é um criador aí que já vai deixar de postar. E muitos outros já estão, né galera? Eu notei que tem muitos itens entrando aí em catálogo, né? E são itens aí que você vê assim que é tipo 1 de estoque, 5 de estoque, 15 de estoque. Ou até mesmo o criador, ele cria pra ele mesmo estar pegando, né? Como limited, porque ele pode tá vendendo aí por algum preço bem bacana aí no futuro, né? Se for um item, bacana, né gente? Agora, se for um item que não vale nem o que ele gastou pra postar, aí não adianta muito, né? Mas tem louco pra tudo, né gente? Mas eu estou muito indignada com o Roblox, galera. E se vocês também estão indignados, né galera? Vão aí unir forças e vamos lá no Twitter deles e vamos começar a reclamar, gente. Sim, a gente tem que começar a marcar eles no Twitter e começar a reclamar aí, né? Os outros youtubers que são maiores aí, né pessoal? No YouTube e tudo mais aí. O pessoal tem que começar a marcar e reclamar, fazer vídeos, mostrar indignação, né gente? Porque assim, ele liberou os UGCs pra qualquer pessoa criar e postar, né? Só que, né, a gente sabe que não ia ser tão fácil assim, né gente? Tem um preço a se pagar e o preço foi esse, né galera? O preço foi aí, infelizmente, você ter que desembolsar 100 mil Robux pra estar postando aí nada mais, nada menos do que mil unidades de estoque, né? Então, infelizmente, né galera? É esse o motivo que muitos itens estão diminuindo, né? A quantidade aí. Se vocês começarem a perceber que vai diminuir mais, que vai ter jogos que vão parar de funcionar. Então, vocês já sabem o que é que tá acontecendo, né? É por esse motivo, pessoal. Tá ficando caro pra postar itens limited. E o que que nós, né, que somos criadores de conteúdo e postamos todo dia pra vocês aí conteúdo, o que que nós vamos fazer, né gente? A gente vai ter que começar a se reinventar. O que tiver de itens aí pra estar postando pra vocês, nós vamos estar trazendo, né? Creio eu que os outros criadores de conteúdo de itens limited também. E o que não tiver, gente, a gente vai ter que se reinventar. Literalmente, nós vamos ter que começar a gravar outras coisas. Por exemplo, eu comecei com um canal de gameplay aqui, né pessoal? Se vocês forem ver lá nos primeiros vídeos, era gameplay que eu comecei a postar. Mas como tivemos algumas alterações aí, né? O Júlio, ele começou a fazer faculdade e tudo mais. E era ele quem gravava comigo, né? No começo foi o Brian. Mas aí eu parei porque o Brian era muito novo na época. E eu comecei a gravar com o Júlio, que é o meu esposo, né? O meu marido. Então, a gente começou a gravar junto, né galera? Aí deu super boa e tal. Gostei muito, né? Ele é super engraçado, super divertido. No natural dele mesmo, né pessoal? E hoje eu sou mais séria. Sou engraçada também, mas eu sou um pouco mais séria, né? Um pouco mais rabungenta, digamos assim. E a gente vai ter que começar agora, né pessoal? Postar gameplay de novo. Vamos voltar ao nosso primeiro amor, né gente? Que eu comecei gravando gameplay. E eu amo fazer isso. Amo, amo, amo. Mas por falta de tempo, né pessoal? Pela correria aí do dia a dia. Levar filhos pra escola. Tarefas de casa e outras coisas que a gente faz tão bem, né? E o Júlio também tá trabalhando diretão, gente. Diretão mesmo. Então, a gente, né? Ficou um pouco complicado. Mas eu vou estar começando a gravar gameplay, né galera? Talvez sozinha. Talvez com ele aí no final de semana, né? Se ele assim quiser, né? Não estiver muito cansado. E eu peço o apoio de vocês, gente. Apoiem aí, galera, o canal, tá? Apoiem o canal. Se vocês são novos, né? Ou não são inscritos. Apoiem o canal se inscrevendo. Deixando like. Assistindo os vídeos, né pessoal? Vão lá pras gameplays. Pros shorts. Vão ver. É muito engraçado. É muito legal, galera. Apoiem a gente, pessoal. E os próximos vídeos que eu começar a postar aqui, né? Pode ser que eu poste um por semana de gameplay? Pode, pessoal. Mas assim, aqueles que eu postar, pessoal. Eu peço muito o apoio de vocês, tá? Deixando like, comentários. Deixando dicas de outros jogos pra gente estar fazendo, né? Eu posso estar fazendo mais vezes live. Eu fiz uma live até agora, né pessoal? Mas foi por falta de tempo mesmo, gente. Então, e se eu tiver um bom retorno aí? Eu vou começar a estar fazendo lives, né? A gente tá jogando ao vivo aí. Talvez durante a semana. No final de semana a gente pode estar fazendo mais lives também, ok? Então é isso, galera. Então eu venho aqui, né? Trazer a minha indignação. E infelizmente, né? Eu fico pensando no que vai ser dos criadores de UGC agora, né gente? Então eles ganham Robux aí vendendo os seus produtos, né gente? Mas também eles gostam, né galera? De estar postando aí. Porque o jogo fica mais famoso. E os itens deles também ficam aí como prioridade no catálogo e tudo mais, né galera? E outras coisas aí também que eu não sei bem ao certo como que funciona, tá? Mas é que tipo assim... Foi muito chato, né gente? Porque tem muita galera aí que não tem condição de estar comprando Robux, né gente? Não tem condição e acaba indo para os itens limiteds, que afinal são itens bem bonitos. Cabelos lindos, né galera? Cabelos, acessórios, roupas e tudo mais. E com isso, né pessoal, os preços aumentaram muito, né? Dos pontos. Então ficou mais difícil, né? A gente tá pegando, né galera? Essa espada aqui mesmo eu peguei, né? Como um acessório aí, né galera? Eu peguei grátis. Então uma espada dessa aqui, se você for comprar aí por Robux, pode estar de 60 até 100, 120, dependendo muito, né pessoal? Do criador. Então são itens que a galera pode ter aí gratuito, né? Itens aí no seu inventário, né gente? Que são itens lindos, né? Mas ai gente, olha, eu não sei nem o que falar mais, sabe? Eu não sei mesmo o que falar. Eu só tô muito indignada e eu quero que vocês mostrem a indignação de vocês. Deixando aqui no comentário, né pessoal, o que vocês acharam dessa notícia nova aí do Roblox, né? Tem bem pouco item mesmo sendo postado, né gente? O único que ainda vai continuar e vai tá ajudando aí os criadores de conteúdo, né pessoal? Os criadores de conteúdo não. Os criadores de UGC, né? Vai ser o Fresh Cut, né? Que eles tem aí o mapa deles, né pessoal? Que tá aí fazendo sucesso no Roblox, né? E eles sempre tão postando itens. Então os criadores que quiserem podem estar lá indo falar com eles, né? Entrar no EDM deles, mandar uma mensagem no EDM e tudo mais. Pra ver como que eles podem ajudar, né pessoal? Eles deixaram isso, foi um post. Agora não me lembro se foi no Twitter ou foi no Discord deles, tá? Que eles vão estar ajudando os criadores aí como eles puderem, tá pessoal? Colocando os itens deles no mapa deles, ok? Bom, então é isso gente. Deixa aí nos comentários e vamos começar a marcar o Roblox aí, né? Com a nossa indignação no Twitter, tá pessoal? Marquem aí a hashtag deles, né? O arroba deles lá no Twitter, ok? Pra gente tá aí mostrando a nossa indignação. Pra eles verem que o que eles estão fazendo, galera, é muito chato. Porque assim, os itens grátis mesmo, aqueles que não são limiteds, né? Que você pode pegar mesmo depois de um ano, dois anos. Eles pararam, né gente? O último que foi aí foi o The Hunt, né? Aí teve um outro aí que eles postaram que veio chapéu. Que veio uma capa. Que veio uns itens aí, uns outros acessórios e tudo mais. Mas assim, gente, é muito pouco, né? Antigamente tinha muito mais mapas aí que faziam itens grátis mesmo, né? E sumiu, parou, né? Depois os limiteds começaram a vir e o pessoal começou a fazer muito sucesso aí, né gente? Talvez possa ser que eles estejam fazendo isso, né galera? É pra, né? Vamos dizer assim, pra galera começar a voltar a jogar os jogos mesmo, né? E tudo mais, normais, jogos, jogos de gameplay mesmo, né galera? E pararem de ficar nos mapas de farm, né? Não sei, é um palpite. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos ainda, né? Mas enfim. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí desabafo, né? E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa notícia do Roblox, tá galera? E não esqueçam, marquem eles lá no Twitter. Pra quem tem Twitter, marquem eles no Twitter, pessoal. E falem que vocês estão indignados, que vocês estão tristes, que vocês apoiam os criadores de UGC. E pra que eles venham voltar, né pessoal? Porque eles estão subindo tudo, né pessoal? Subindo tudo no Roblox, né galera? Eles estão subindo tudo. Mas, quem somos nós, né? Mas uma grande parte aí da população Robloxiana, né pessoal? Robloxiana, será que fala assim? Mas uma grande parte aí da galera que joga Roblox, né galera? Se se unir, marcar eles e começar a mostrar indignação, pode ser que eles voltem aí, né galera? A diminuir esses preços e os criadores possam aí voltar a postar o UGC deles, né galera? Então é isso gente. Então foi um vídeo desabafo, indignada, né? Indignada, né gente? Porque pelo amor de Deus, né? Cabelos no Don't Move, né? Pra mim já acabou, porque vai ter que formar muito ponto, né galera? Ai, é isso gente. Então, mas se vocês ainda quiserem pegar, né pessoal? Aí, um item grátis tem aqui, né? Do evento do Pum Pum Pumim, né pessoal? Tem aqui essa linda mochila que vocês podem estar pegando. Ainda restam um pouco mais de 27 mil unidades, tá? Então vocês precisam aqui coletar 500 diamantes durante o evento. Servir 5 mil clientes. Adicionar 3 andares, ok? No caso, esses andares aqui eu tenho 3, né? E ter o próprio caráter 10 Sun Hill, ok? Que é aquele... Se eu não tô enganada, né pessoal? O tema aqui do café, ok? Deixa eu ver se é esse. Possuído, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se não é o Pum Pum Pumim aqui, ó. Vocês precisam ter esse daqui, tá pessoal? Então é isso, né gente? Então eu vou ficando por aqui. Vou ficando indignada, como sempre, né? Com esse Roblox. E é isso gente. Não esqueçam, apoiem aí o canal deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Ative o sininho para que todos os vídeos possam chegar até vocês, tá bom? Deixem aqui o comentário de indignação contra o Roblox de vocês, ok? E se vocês quiserem também, podem se tornar um membro para estar apoiando o canal aqui, ok pessoal? E assim que eu começar a postar as gameplays, eu conto com vocês, ok? Então é isso. Um beijo a todos vocês, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.